Fala Tubarão da Escuta, Polonão é o QRA, BR 153 é o que liga amigão Sol ou chuva segue o agro e na pista o caminhão De mãos dadas lado a lado, alimentando uma nação Vendo porco, milho, gado, soja, arroz e feijão É mais um cowboy do asfalto, louco nesse Brasilzão O que o agro produziu tô levando pra viagem Respeita a galera da rodagem Respeita a galera da rodagem Meu caminhão vai puxando a comida pra cidade Respeita a galera da rodagem Respeita a galera da rodagem E assim segue o nosso agro, montando e cuidando do chão Rasgando o tapete preto, corta o país mais um caminhão Mamãe não virei doutor, papai não virei engenheiro Mas transporta o progresso do Brasil sendo um caminhoneiro Sol ou chuva segue o agro e na pista o caminhão De mãos dadas lado a lado, alimentando uma nação Frango, porco, milho, gado, soja, arroz e feijão É mais um cowboy do asfalto, louco nesse Brasilzão O que o agro produziu tô levando pra viagem Respeita a galera da rodagem Respeita a galera da rodagem Meu caminhão vai puxando a comida pra cidade Respeita a galera da rodagem Respeita a galera da rodagem E assim segue o nosso agro, montando e cuidando do chão Rasgando o tapete preto, corta o país mais um caminhão Mamãe não virei doutor, papai não virei engenheiro Mas transporta o progresso do Brasil sendo um caminhoneiro O que o agro produziu tô levando pra viagem Respeita a galera da rodagem Respeita a galera da rodagem Meu caminhão vai puxando a comida pra cidade Respeita a galera da rodagem Respeita a galera da rodagem Adson e Alana